Oi pessoal, meu nome é Lorena Galvão e esse é o It's Me Por Aí, um projeto em parceria com a ArtMaid. Hoje, nós vamos conhecer o castelo que foi construído na época que o Brasil foi descoberto. O castelo mais antigo do Japão. Até em Taquia, eu fui na província de Fukui e para chegar na Aruoca, que é onde fica o castelo, nós temos duas opções. Por baixo ou por cima. Por baixo são as vias sem pedágio e por cima são as expressos, mais conhecidas como Kosoko. E Kimashou? Para chegarmos mais rápido, nós vamos pegar a Kosoko. Na Kosoko, você pode pegar o normal ou o ITC. O sistema ITC, além de agilizar a sua entrada na Kosoko, já chegou a dar até 50% de desconto em alguns trechos. Você pode usar o cartão mesmo sem o aparelho, basta você apresentar o cartão de ITC na saída da Express quando você for pagar. Existem várias paradas no meio da Kosoko, desde as mais simples, as mais sofisticadas e elaboradas. É basicamente para você ir ao banheiro, comer alguma coisa, descansar a perna da viagem. Ou então comprar um omiaguê, uma lembrancinha para quem está na sua casa, para o seu amigo. Sempre que vão na viagem, pergunto em o meu omiaguê. O castelo de Aruoca foi construído em 1576 e também é conhecido como Castelo das Brumas. Pois diz a lenda que uma névoa cobriu o castelo sempre que o inimigo se aproximava, poupando de várias batalhas as que eles viviam. Chegamos! E uma das primeiras coisas que nos chama a atenção é a pedra de um formato estranho. Logo, o guia nos esclarece. Há mais ou menos 1500 anos atrás, o rei daqui morreu. E aquela pedra serviu como uma espécie de caixão para ele. E até hoje, as pessoas veem e oram em sua memória. A moça viu que era estrangeira e aí ela deu um panfleto em inglês também e tem o japonês e inglês. De todo o castelo, sobrou só essa torre e agora ela está aberta para visitação aqui em Maruoka. Pode parecer estranho essas crianças subindo aqui na torre do castelo, mas é porque aqui no Japão, desde pequenininha, as escolas têm excursão explicando a história do país. Em alguns lugares do Japão, ainda se mantém o costume de tirar os sapatos e colocar a suripa, que nada mais é que um chinelo que não entra em contato com o lado de fora. No primeiro andar da torre tem uma maquete que dá uma ideia de como era o castelo e todo o vilarejo na época dos samurais. O guia falou que lá para cima tem mais dois andares. Vamos ver? Tem que ter força para subir. Coragem, porque o castelo é velho. Dá medo de despencar. Você não sabe quanto tempo mais que essa corda está aqui. É daqui, do terceiro andar da torre, que os samurais vigiavam os arredores do castelo. Subindo é fácil, mas deve ser pior ainda, porque dá medo de derrapar e você sair capotando a escada. Ainda bem que tem as cordinhas, porque sem cordinhas não ia dar certo não. Muita gente não sabe, mas com o mesmo passe que você usa para entrar lá na torre, você pode visitar o museu. E tem muita coisa legal, tem uma armadura enorme, pesada, que a moça nem sabe quanto pesa de tão pesada que ela é. Um dos pratos típicos de maruco é o sobar. E a gente preparou uma receita abrasileirada dele. Se vai ficar bom ou não, aí já é com a Lorena. Castelo fica aberto para visitação das 8h30 da manhã às 5h da tarde. E sabe por que eu estou de mental? Para fazer o sobar porrita, que é sobar com macotó. Já não sei que isso vai ficar bom, mas vocês vão ter que comer. Então vai para o próximo vídeo assistir a receita do sobar.